Divisa de fogo, varão de guerra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele chegou pra guerrear Foi no quartal general Gela, você tem que aprender Você tem que adorar Uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos usidos pode contemplar Mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olha o rio novo Mas lá desceu o Miguel Acanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Foi no quartal general Gelba, você tem que aprender Você tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem a luz do giro pode contemplar Mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olha o rio novo Olha o rio novo Olha o rio novo Olha o rio novo Acanjo de guerra lá do céu Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou Você vai ir A bandeira da vitória 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 Glória, glória Glória, glória Glória, glória Ciência de poder Glória Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode Receba aí a bandeira da vitória Vai no glória, 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 glória Se encher de poder